Boa tarde, pessoal. Vamos chegando aqui no palco de empreendedorismo, que a gente vai começar a falar sobre dados abertos do sistema financeiro e como é que o Banco Central está trabalhando para levar esses dados para a sociedade. Beleza. Então, muito obrigada. Estava sentindo falta. Vamos lá. Eu sou a Gabriela Ruberg, estou aqui com o colega Saulo Araújo. A gente é do Banco Central e vem falar desse tema super importante, falar dos dados da sociedade, como é que a gente disponibiliza esses dados para vocês e mais, como a gente tem inovado para fazer isso. Que tipo de recursos inovadores a gente consegue oferecer para vocês para facilitar o desenvolvimento de soluções que possam consumir esses dados. Bom, primeira coisa, é importante dizer que a gente vem contar a nossa experiência nesse trabalho. A gente não fala em nome do Banco Central e que a gente está falando do hacker do bem. não é ninguém que vai sair invadindo, quebrando o sistema, é o hacker que pega a informação que está disponível na internet, de todas as formas, o dado público e usa para o bem. Então, a gente tem N iniciativas nesse sentido, é importante a gente destacar isso. Antes de a gente começar a falar da parte bem interessante dos recursos inovadores, de tecnologia que a gente tem nesse trabalho, eu queria fazer com vocês uma reflexão. Por que a gente faz isso? Primeiro, se a gente reparar, desde que a gente nasce, a gente sai criando um rastro digital de informações no mundo. Tanto a gente como as empresas. E eu sempre gosto de colocar isso daqui, diga com quem anda o teu avatar, porque esse rastro, ele constitui um avatar, ele te representa. Diz o que você gosta de assistir, de vídeo, diz o que você gosta de comprar, de comida, que lugar você vai, enfim. Que serviços públicos você usa, que problemas de saúde você tem. Então, muitas vezes, o teu avatar te conhece até melhor do que você. É importante entender isso, é a importância disso, porque a partir desse entendimento, a gente consegue desenvolver serviços. serviços que realmente atraem as pessoas. Bom, mas onde é que estão esses rastros digitais? Onde é que isso fica? Será que a gente consegue enxergar isso daí? Isso é uma pergunta importante. Acontece que, no que diz respeito a dados de governo, os governos saem juntando informação desde registro, desde que você nasceu, o que você comprou de imóvel, o que você, enfim, pegou de empréstimo, né? Então, o governo observa o que acontece na sociedade. E ele detém boa parte desses dados, tá? Quando se diz respeito a dados mais sensíveis, aqueles que não são públicos, têm alguma condição de sigilo, tudo bem, a gente não pode enxergar isso. Mas os dados que são públicos, eles podem ser devolvidos para a sociedade e servir para vários propósitos, né? Só que, na prática, isso não vinha acontecendo. Por quê? Primeiro, porque eles eram públicos, mas não estavam sendo publicados, né? De fato, não eram divulgados. E, segundo, quando divulgados, eles eram divulgados de que forma? Alguém aqui já ouviu falar de raspagem de dado? Pequena enquete. Quem já fez raspagem de dado aqui? O pessoal que trabalha puxando o dado da web sabe que sofre horrores para pegar aquele relatório PDF para tirar os dados de lá. Uma página HTML que, eventualmente, muda de layout a cada, sei lá, seis meses. E você não consegue construir nenhuma solução em cima disso, tá? Então, há vários problemas em relação a dados do governo. Que, nos últimos anos, o governo brasileiro vem tentando propor soluções para isso, para superar esses desafios, tá? E a base dessas soluções é a adoção do que a gente chama aqui de formato aberto, tá? Então, formato aberto, como o nome diz, é vamos organizar o que é divulgado para a sociedade para que todo mundo possa consumir e falar a mesma linguagem? Então, primeiro, a gente investe em metadados. Metadados é a descrição dos dados. Para que é que aquilo serve? O que é que ele quer dizer? Sem isso, a gente não consegue saber para que o dado pode ser usado, né? Segundo, vamos investir em padrões. A gente passa, passa rapidinho por isso. Então, a gente vai investir em padrões que façam com que todo mundo consiga usar. E são padrões abertos, né? Aquele que, por exemplo, uma determinada empresa é proprietária e vai cobrar para usar, tá? E, por fim, tem que ter muita clareza na licença. Então, primeiro, a licença tem que não exigir nada, nenhum software específico, você tem que comprar para poder consumir o dado, porque, assim, você não está tornando acessível a toda a população. E, segundo, você tem que dizer assim, claramente, você pode pegar esse dado e fazer o que você quiser. Ganhar dinheiro, por exemplo, tá? Então, tem que ter clareza. Porque, quando a gente divulga, por exemplo, num site da internet, eu não sei se eu posso pegar aquela informação e, eventualmente, levar para outros, né? E ganhar dinheiro com aquilo, tá? Bom, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Vem sendo atacado em vários países, existe essa iniciativa global, né? O GP. E, no Brasil, a gente tem alguma legislação que já vem tratando disso daí. A Lei de Acesso à Informação e o Decreto 8777. Quem tiver interesse em abrir dados, em ter acesso a dados governamentais, recomendo fortemente dar uma olhada nesse decreto, porque ele ajuda vocês no relacionamento com as instituições públicas, tá bom? E o Banco Central? Eu falei que eu e o Saulo somos do Banco Central, né? O que a gente tem a ver com tudo isso? Então, o Banco Central, como órgão do governo, detém um conjunto de informações super interessantes sobre o que a gente faz, né? Vamos dizer assim, o grau de interessante, né? Ele tem, por exemplo, as informações das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. Quando você for contratar um empréstimo, seria muito interessante você conseguir comparar rapidamente quais são as melhores taxas praticadas, por exemplo, né? Ele tem o ranking de reclamações, porque pegar o mais barato, mas de uma instituição que vive sendo reclamada, também não vale a pena, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, isso é um compromisso interno de explorar todo esse universo de dados financeiros da melhor forma possível que está no nosso domínio e divulgar para a sociedade. Para isso, no final de 2016, a gente lançou um portal de dados abertos, tá? Um portal de dados abertos, caso vocês não conheçam, né? É bem específico, é uma segmentação bem específica. É um ambiente onde você consegue descobrir que dados são disponibilizados de uma forma mais fácil. Porque ele traz, por exemplo, os mais populares, os conjuntos de dados, os que foram atualizados, e ele oferece, aqui não tem, possibilidades de você pesquisar pelas etiquetas. Bom, eu estou atrás de microcrédito, eu estou atrás de educação financeira, enfim. Então, você consegue buscar e localizar suas informações usando isso daí, tá? No nosso portal, a gente tem conduzido uma política interna de divulgação. Perdão. E a gente tem tido muito sucesso em disponibilizar conjuntos de dados para vocês, tá? Então, a gente começou no lançamento com 459, se eu não me engano, 495 conjuntos de dados. E hoje, a gente já tem 3.095. Para vocês terem uma ideia, isso corresponde a mais ou menos 60% de todos os conjuntos de dados disponibilizados no portal brasileiro de dados abertos, tá? Então, a gente está trabalhando muito para que vocês tenham acesso aos dados públicos que estão conosco. Bom, no portal de dados abertos, quando você vai desenvolver uma solução, alguns programam em Perl, outros gostam de Java, outros gostam de trabalhar com dado, enfim, de algumas formas, né? Então, uma coisa que aparece é que você tem a indicação do formato da informação. Como é que ela está sendo divulgada para você? Às vezes é um serviço, às vezes é um arquivo de dados. No nosso caso, vocês podem encontrar conjuntos com diferentes serviços. Eu vou falar um pouquinho mais, que a gente mudou, avançou um pouquinho no conceito sobre esses formatos que a gente oferece para a sociedade. E cada conjunto tem uma descrição dos metadados, tem uma documentação básica sobre os campos das informações que estão lá e permite você acessar esses dados aí. Eu gosto de lembrar, ah, isso aqui é só para dizer que a gente lançou em inglês também, tá? Porque o Banco Central colabora, enfim, com a sociedade mais ampla e porque a gente reparou que, dois meses depois do lançamento do portal, a gente tinha tido acesso de praticamente todos os países do mundo. Então, assim, o pessoal lá fora trabalha com isso. E tem interesse nesse assunto. Bom, como eu falei para vocês, um catálogo, um portal de dados abertos, ele não é só uma página HTML, um site, tá? Ele tem funções específicas. No nosso caso, a gente adota um padrão de mercado, que é o SECAM, é um software livre. Recomendo dar uma olhada, porque ele pode ser utilizado para várias coisas, tá? E ele tem recursos básicos para você conversar com ele, com o programa. Porque eu acho que vocês repararam que o dado aberto não é aquele dado que você vai no site, olha um relatório, faz uma consultazinha simples. O dado aberto é quando você pega e entrega o dado para a sociedade. O dado, o conjunto de dados. E deixa a sociedade brincar. E é onde entram os inovadores, que estão todos aqui, amantes da tecnologia, que vão brincar com isso, tá? Então, o SECAM, ele permite que você crie um robozinho para ficar lá descobrindo quem é que tem dados, por exemplo, de dólar. Aí pergunta no catálogo do Ancentral, pergunta no catálogo, enfim, da CVM, pergunta em vários catálogos aí. Quem é que tem? Você não precisa ficar entrando lá e monitorando ou fazendo amizade com quem saiba, né? E você pode, opa, achei um conjunto? Então, me diz o que é que ele tem mesmo? Você consegue puxar automaticamente a descrição dele, tá? Uma coisa ainda mais, ainda muito legal, né? Do SECAM, é que ele permite integrar diferentes instâncias, assim, diferentes participantes que têm o SECAM. Então, no Brasil, por exemplo, o nosso SECAM, que é o Dados Abertos BCB Gov.br, está integrado automaticamente com o Dados Gov.br. Então, tudo que a gente publica lá, no final do dia, vai lá para o Dados Portal também. Olha só, não são os dados, são os metadados, é o catálogo, é a descrição do que a gente tem, tá? Então, por acaso, vocês podem achar a descrição no Dados Gov.br e saber que lá no nosso Dados Abertos com o BR tem também. Só que no nosso site, eventualmente, a gente vai ter mais alguns recursos a respeito daqueles dados. E isso aqui é só para lembrar qual é o nosso portal brasileiro de dados abertos, tá? Bem, como eu falei para vocês, há várias formas de você dispôr a informação para a sociedade. A mais basicona, vamos dizer, seria colocar, de dispôr os dados, né? Colocar num formato de texto, né? Só que, vamos lá, o formato de texto é interessante, mas nem sempre é muito bom. Uma informação muito grande exige que você pegue o texto todinho para trabalhar com ela. Geralmente, é assim, né? Quando você coloca um arquivo de dados, tá? Então, tem uma série de limitações. Então, no Banco Central, a gente, além disso, né? Assim, voltar, além disso, quando você vai desenvolver internamente, eu vou desenvolver soluções para publicar os dados abertos. Aí, o que é que acontece? Eu tenho que desenvolver um programa para gerar um arquivo aqui, um programa para gerar um arquivo ali, enfim. Não é simples, demora para a gente botar o dado para a sociedade. Então, lá no Banco Central, a gente mudou o paradigma. A gente adota uma abordagem baseada em plataformas, plataformas de software, tá joia? E aí, a gente tem duas principais plataformas. Uma é uma plataforma de séries históricas. Uma série histórica, um dado temporal, é um dado bem simples. Data, valor. Cotação do dólar, data, valor, tá? Eu tenho a data, valor. Então, ele é bem simples. Mas ele tem, assim, no caso da nossa plataforma, ela tem vários recursos. Eu vou falar mais um pouquinho, vou adiantar, não. Que são específicos de séries temporais. A gente tem uma outra plataforma, que é uma plataforma muito bacana, chama Plataforma Ágil de Serviços de Dados, nomeada Olinda. Aí, o colega aqui, Saulo, vai falar dela daqui a pouco. Que oferece aí recursos bem sofisticados para quem vai desenvolver solução com dados abertos. E aí, vocês vão ver do que a gente está falando. Realmente, eu brinco que, às vezes, parece mágica, né? Mas não é magia, é tecnologia. Então, assim, é importante lembrar isso, tá? Bom, no caso da Plataforma de Serviços de Dados, ela permite que você pegue, por exemplo, períodos. Ela sempre tem esses recursos disponíveis, que é JSON, que é uma serialização do dado em determinada linguagem. Oferece em formato texto também. Ou em serviço web, web services, né? E, além disso, ainda bota um link lá para onde é que no site do Banco Central você pode encontrar a informação. Porque lá vai te ajudar a entender melhor em que contexto aquilo se insere, tá? Mas ela permite você, por exemplo, a plataforma buscar um dado de período tal, de data tal, a data tal, pegar as últimas ocorrências ou ainda fazer um leste. Me dá aí o último valor que saiu dessa série. Isso é ótimo quando você bota um robozinho lá para monitorar o que está acontecendo. Tá joia? E agora a gente vai entrar no território da nossa plataforma ágil de serviços de dados com o Saulo, o pai da criança. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos, tá? E, bom, como a Gabi... Alô? Pronto. Como a Gabi comentou, no nosso portal de dados abertos a gente disponibiliza informações de diversas maneiras, né? A gente também entrega arquivos, a gente entrega os dados que tem uma estrutura de série temporal através da plataforma BC Data, tá? E a gente tem também serviços de dados, tá? Uma coisa que é interessante, assim, é que desses serviços de dados que a gente desenvolve com a plataforma Olinda, é que eles são facilmente acessados, né? E manipulados, tá? Tanto por analistas, cidadãos, que não têm nenhuma experiência com desenvolvimento de software ou que não têm nenhuma habilidade maior usando uma planilha eletrônica, por exemplo, quanto também por desenvolvedores, ok? Então, eu vou convidar vocês aqui para dar uma olhada nas capacidades, né? Que os serviços de dados que a gente desenvolve com a plataforma Olinda oferecem, tá? Para os cidadãos, para os desenvolvedores que vão acessar informações, né? Através desses serviços. Bom, todos os serviços de dados que a gente desenvolve com a Olinda, né? Eles vão estar disponíveis na internet, né? No endereço que tem essa estrutura aí padronizada, tá? É olinda.bcb.gov.br barra olinda barra serviço barra o nome do serviço pode ser taxa de juros, por exemplo no caso lá do ranking das taxas de juros praticadas pelas instituições barra a versão barra o nome da versão e barra algum recurso, tá? Que a gente oferece para cada serviço de dados, tá? Então, o primeiro recurso que a gente oferece para cada serviço de dados é a documentação, tá? Uma documentação voltada aqui para que um ser humano, né? Leia essa informação e entenda qual é a natureza dos dados estão sendo apresentados e também para que engenheiros de busca como Google como Bing, etc façam a indexação daquele serviço, né? Para que o cidadão que está lá procurando alguma coisa no engenheiro de busca facilmente chegue até o nosso portal de dados abertos Ok? Bom, como a Gabi falou, né? O nosso portal ele está disponível tanto em português e inglês e também essa documentação também está disponível em português e inglês, tá? No caso da versão em inglês a URL é um pouquinho diferente vocês certamente vão conseguir chegar nela a partir do portal de dados abertos versão em inglês Bom beleza então o cidadão ele consegue facilmente acessar a documentação do serviço de dados, tá? E a gente quis disponibilizar de uma maneira fácil, né? Que requeresse essencialmente um browser para que o cidadão pudesse interagir com o serviço de dados e formasse uma primeira ideia de qual é a informação que está sendo disponibilizada por aquele serviço, tá? Então, todo serviço de dados desenvolvido com a plataforma Olinda também vai ter associado a ele um explorador de dados que vocês estão vendo aqui, tá? Esse explorador ele vai essencialmente na primeira página dele listar quais são os conjuntos de dados que aquele serviço está disponibilizando a gente costuma agrupar esses conjuntos de dados relacionados dentro de um mesmo serviço de dados nesse caso aqui a gente está entregando diversos conjuntos que tem a ver com as entidades que o Banco Central supervisiona sejam cooperativas ou entidades de outra natureza Ok? Bom, clicando aqui num desses recursos você é levado aqui para uma interface gráfica com a qual você pode interagir com esses conjuntos Alguns desses conjuntos são parametrizados então se ele dá alguma informação para obter os elementos na verdade são funções Nesse caso aqui para eu saber quais são as entidades supervisionadas pelo Banco Central em uma determinada data eu preciso informar que data é essa Então você vai lá pode digitar pode preencher aqui pelo calendário etc Os serviços de dados ou vídeo com a plataforma Olinda são capazes de entregar essa informação em diferentes formatos por exemplo em HTML em CSV aquele texto separado por vírgulas mas também em formatos que são mais interessantes quando a gente quer fazer uma integração entre sistemas a gente quer que um sistema consuma os dados como JSON e XML mas enfim você preenche aqui seu formulário especifica o que você quer obter do serviço e pode ou baixar o arquivo ou visualizar o resultado os elementos que acompanham aquele conjunto visualizar os dados dentro do próprio explorador então clicando na linha executar uma primeira visualização é essa visualização tabular a gente vai te apresentar de maneira tabular a informação essa é uma tabela dinâmica então você pode ordenar por colunas pode aplicar filtros e assim por diante tudo isso para que apenas com o browser o cidadão tenha uma ideia inicial de qual é a informação que aquele serviço está entregando que ele não tenha uma barreira uma impedância grande para entender que informação é aquela beleza? uma coisa interessante também é que você é capaz de fazer algumas análises simples aqui também apenas pelo browser então clicando ali em pivô você vai para um ambiente em que você consegue fazer algumas análises algumas agregações nesse caso aqui eu estou contando quantas instituições o Banco Central estava autorizando a funcionarem em determinada data em cada estado e a célula aqui ela é pintada com a gradação aqui de vermelho que é proporcional a quantidade de instituições que estão autorizadas a funcionar naquele estado isso é o que a gente chama de um mapa de calor tá certo? Saulo uma coisa interessante quando a gente fala cidadão cidadão é também um empreendedor que tem interesse de desenvolver alguma coisa aqui e que eventualmente antes de investir quer dar uma olhada para entender o que essas coisas podem que tipo de informação ele tira daí que produto que ele pode desenvolver perfeito isso tudo apenas com o browser navegando na internet e você também consegue visualizar dessas agregações graficamente novamente aqui dentro do browser sem precisar instalar nenhuma ferramenta no seu computador tá certo? então o acesso é bastante facilitado então assim é uma maneira de você explorar os dados que até minha mãe consegue utilizar sem maiores dificuldades bom mas beleza suponho que você entrou aqui no portal você encontrou um serviço de dados que te entregam informação interessante relevante você confirmou isso aqui e você agora quer fazer uma análise mais sofisticada ou você quer analisar um volume de dados maior que você não consegue analisar aqui dentro do browser então existem opa então nessa linha você quer fazer uma análise mais sofisticada analisar um volume de dados maior que o serviço está entregando então o serviço de dados propriamente dito fica nessa URL que tem o mesmo prefixo e tem esse sufixo odata os serviços de dados que a plataforma implementa eles satisfazem eles implementam esse protocolo odata que é um protocolo aberto e que tem diversas capacidades interessantes não vai dar tempo da gente explorar todas elas aqui mas uma coisa importante e que essa tela mostra é que esse protocolo é um protocolo que não só prevê a entrega de dados mas a entrega de metadados dados sobre os dados e existem diversas ferramentas voltadas para usuários finais usuários não desenvolvedores que tiram proveito desses metadados então tem um segmento de mercado chamado self-service BI os principais fabricantes de ferramentas nesse segmento eles disponibilizam ferramentas gratuitamente é o caso da Microsoft é o caso da MicroStrategy é o caso da Click então é bastante fácil você instalar uma ferramenta dessas na sua máquina são gratuitas e analisar as informações também o Excel é capaz de acessar informações nesse protocolo também o OpenOffice então é um protocolo bastante suportado pelas ferramentas de análise de dados então vou demonstrar aqui uma análise está certa a mesma análise na verdade sendo feita com Microsoft Power BI Desktop é a ferramenta da Microsoft então entrando na ferramenta você pode pedir ali pelo menu dela para acessar uma fonte de dados ou data é o que eu estou fazendo aqui nesse slide eu vou colar ali está bem pequenininho mas o que eu estou colando ali é o endereço do serviço de dados aquela URL lá que termina em barra ou data e vou pedir aqui vou apertar no botão ok bom aí a ferramenta vai conectar no serviço de dados vai perguntar olha quais são os recursos que você tem aí está exibindo ali no lado esquerdo está certo então você pode marcar quais são os recursos que você quer carregar para dentro da ferramenta pode ter um preview aqui da informação se forem dados parametrizados você pode parametrizar também e finalmente apertar aqui no botão carregar quando você aperta ali no botão carregar a ferramenta vai conectar lá no serviço de dados vai pedir os dados que você selecionou para o serviço e vai carregar aqui no banco de dados próprio dela a partir daí esses dados estão na sua máquina você vai ter total liberdade de analisá-los uma primeira análise bastante simples é simplesmente exibir a informação essas ferramentas de self-service BI são bastante simples de serem utilizadas são baseadas em arrastar e soltar então você pode arrastar aqui as colunas que te interessam para dentro daquela outra área ali e você vai vendo as informações também é bastante fácil fazer análises simples e também análises até mais sofisticadas por exemplo eu quero fazer aquela mesma agregação quero contar quantas entidades o banco autorizou a funcionar em determinada data por estado ok? bom essa agregação também posso aqui visualizar de maneira gráfica é só clicar ali no botãozinho então é super fácil construir esse gráfico e posso também querer visualizar essa informação de outra maneira esse tipo de visual aqui é chamado de tree map nesse visual aqui a área do retângulo é proporcional à grandeza que está associada ao retângulo então a gente tem aí na verdade um retângulo para cada estado os maiores retângulos são aqueles associados aos estados que tem mais instituições financeiras autorizadas a funcionar então é bastante simples com esse tipo de ferramenta você ter acesso às informações que estão lá no porto dos serviços de dados e construir visualizações até bastante sofisticadas uma coisa interessante também é que tem ali em cima o botão atualizar a qualquer momento por exemplo suponha que você fez essa análise e daqui a um mês você quer repetir é possível que os dados tenham sido alterados então você vai ali clica no botão atualizar a ferramenta vai conectar novamente o serviço de dados vai baixar todos os dados vai carregar no banco de dados dela e vai atualizar a visualização então esse relatório aqui essa análise é uma análise viva ou que você pode ressuscitar ou refrescar sempre que você quiser beleza notem que aqui para eu ser capaz de fazer essa análise eu já tive um custo um pouquinho maior eu tive de instalar no meu computador alguma ferramenta para fazer essa análise a vantagem é que eu consigo fazer análises mais sofisticadas do que elas conseguiam fazer só com o browser e também consigo analisar um volume de dados muito maior mas não para por aí agora entrando talvez na seara dos analistas de dados ou dos programadores então uma ferramenta bastante popular o Python e R são duas linguagens de programação bastante populares para esse fim de análise de dados está certo e um ambiente interativo para você utilizar essas linguagens também bastante interessante e aberto o Open Source é esse Jupyter você consegue com esse Jupyter construir documentos eles chamam de notebooks são documentos interativos ou documentos nos quais você pode escrever um texto e também o resultado de alguma computação o resultado de alguma análise que você está desempenhando aqui em cima dos dados então nesse exemplo aqui eu começo ali importando uma biblioteca essa Pandas que é uma biblioteca que vai me ajudar aqui a analisar as informações e logo em seguida eu estou acessando o serviço de dados lá do Banco Central nesse caso aqui o serviço de taxa de juros ok? Bom, eu posso no próximo passo aqui eu vou pedir a ferramenta para que me mostre aqui as primeiras linhas dessa tabela que ela acabou de buscar lá no serviço de dados para eu também novamente ter uma ideia de qual a informação que está sendo entregue lá nesse caso aqui o mês cujo ranking eu acessei qual a modalidade de crédito qual a posição da instituição no ranking qual a instituição financeira qual a taxa de juros que ela está praticando no mês e essa taxa anualizada ok? Bom opa bom uma coisa interessante que essa ferramenta oferece essa chamada aí describe que vai gerar algumas estatísticas descritivas aqui então ela vai varrer aquela tabela vai gerar para calcular para cada coluna ali a média o valor médio a taxa de juros média o desvio padrão a menor taxa de juros a maior vai também a MDK os quartis então eu consigo ter uma ideia geral de como os dados estão distribuídos no caso aqui as taxas de juros e por fim eu consigo também aqui plotar gráficos em cima desses dados então alguém que já tem um pouco de experiência com programação ou com análise de dados tipicamente vai usar uma ferramenta como essa para construir análises uma coisa interessante dessas ferramentas é que essas análises que você constrói nela esses documentos você pode também publicar e eventualmente se você chegou a alguma conclusão interessante em cima desses dados do Banco Central você pode publicar isso na internet e chamar a atenção das pessoas olha eu fiz essa análise aqui dessa maneira e descobri isso aqui isso é legal isso não é legal é o que a gente quer mudar é o que a gente quer reforçar é o que a gente quer manter e assim por diante então começa a surgir esse espaço de colaboração na sociedade e de tomada de decisão eventualmente é isso, Saulo e como você falou as pessoas têm um pouco mais de conhecimento e a turma que hoje gosta de se dizer cientista de dados então isso aqui é um recurso importante para quem trabalha com ciência de dados perfeito, Gabi e agora então exigindo um pouquinho mais está certo de quem está acessando serviços de dados eu vou agora falar com os desenvolvedores os programadores está certo então uma coisa bastante interessante também acerca desses serviços de dados uma capacidade que a gente disponibiliza também é o fato de que a gente gera automaticamente e disponibiliza a interface Swagger de cada um desses serviços Swagger é uma linguagem de especificação de APIs HTTP está certo então esse treco que vocês estão vendo aqui meio borrado está certo é a especificação Swagger desse documento bom mas por que o desenvolvedor deveria ter interesse nessa especificação porque ele deveria ter interesse nesse tal do Swagger é porque existe um ecossistema bastante amplo de ferramentas associada a essa especificação Swagger em particular aquele texto que você pegou que as pessoas que são Swagger no Service de Dados você pode colar numa ferramenta como essa que está disponível gratuitamente você cola ali no lado esquerdo e a ferramenta ela é capaz de gerar automaticamente para você um cliente um programa está certo que você pode integrar no seu sistema na sua app por exemplo para acessar aquelas informações então a gente acelera o processo de consumo de serviços de dados por desenvolvedores e a integração de sistemas que estão sendo desenvolvidos com os nossos serviços de dados você não precisa escrever um código bem chato de escrever que é esse que abre uma conexão pede os dados recebe o resultado faz o parsing daqueles dados em objetos etc tudo isso é gerado automaticamente e você vai encontrar aqui dentro desse gerador de código Swagger gerador para cerca de 40 linguagens barra ambientes diferentes você quer desenvolver uma app em android então você pode usar o gerador para gerar essa biblioteca o seu cliente do serviço de dados que você quer embutir na sua app você quer gerar uma app em swift é a mesma coisa você vem aqui cola ali a expressão Swagger e ele vai gerar para você um cliente swift você quer desenvolver um cliente em python quer desenvolver um sistema em python que acesse os dados e assim por diante então a gente acredita que essa funcionalidade do serviço de dados que a gente agrega cada serviço de dados a expressão Swagger combinada com essa geração do código vai ajudar bastante as pessoas que toparem o convite que a Gabriela vai fazer logo em seguida aliás falando pense que você vai participar de um concurso uma hackathon concurso de dados abertos imagina alguma coisa de onde você possa já puxar e gerar automaticamente parte do código que você vai ter que utilizar imagina a agilidade que isso te dá então é realmente um recurso que a gente tem explorado bastante é só ganhar o concurso agora é só ganhar então eu acho que deu para dar uma ideia a gente tentou resumir porque tem um monte de recursos interessantes nessa plataforma mas a questão é porque é que a gente está aqui porque o Banco Central tem trabalhado muito para construir todo esse ecossistema de divulgação de dados em formato aberto e que permite é de endereço da sociedade que permite inovar o sistema financeiro está todo mundo satisfeito com o tipo de banca que a gente tem está todo mundo satisfeito com o serviço na hora de contratar imagina o microempreendedor que tem que escolher enfim as taxas os instrumentos financeiros que tem que escolher ou a dona de casa mesmo em que conta que ela vai em que banca ela deveria abrir uma conta ou pais na hora de decidir que conta vai dar para o filho então como é que a gente ampara esse tipo de decisão e aí você pode construir um bocado de coisa para ganhar dinheiro com isso que é o que a gente acha que é interessante então aqui fica um desafio a gente está trabalhando muito e você o que você vai fazer a respeito disso por trás dessa pergunta tem algumas questões muito interessantes com tudo isso que a gente fez existem problemas que são inerentes desse cenário que a gente está tratando dado financeiro planilhas af não é uma coisa simples de se ver gráfico não é uma coisa simples eu sou amante da matemática mas a maioria da população não então um desafio interessante como é que você pega tudo que é taxa de juros cotação de moeda tarifa bancária e transforma em alguma coisa palatável para o cidadão comum certo? então isso é para quem pensa isso é para quem inova como é que você consegue desenvolver alguma coisa nesse sentido? isso é um desafio outro desafio os dados do Banco Central são muito interessantes mas eles ficam muito mais interessantes se você cruzá-los com outras fontes imagine fontes públicas dados que sejam disponibilizados por IBGE IPEA ou enfim prefeituras estados ou até mesmo pontos pagas se você vai desenvolver um serviço e você tem lá o seu dado alguma coisa especial que você vai cruzar enriquecer e oferecer para a sociedade então esse é o conceito de dados conectados quando a gente desenvolve nosso serviço de dados a gente investe em oferecer o dado dessa forma e ele realmente é bastante interessante um terceiro desafio mais legal ainda e eu adoro isso daqui que é o seguinte a gente tem essa noção hoje em dia a vaquinha online que você conta com todo mundo para contribuir um levantamento de informações online a gente chama isso de crowdsourcing e esse ecossistema dados abertos pode ser combinado com iniciativas de crowdsourcing eu tenho alguns dados de tarifa mas eu quero saber o quanto mesmo aquele banco está praticando aquela tarifa então vamos lá eu quero fazer o meu ranking tudo bem o Banco Central tem o ranking dele com seus critérios eu quero saber se o horário da agência está sendo respeitado mesmo diz que tem um correspondente bancário aquele que aceita certos pagamentos naquele lugar mas tem mesmo então eu vou lá e faço tipo Waze eu faço meu aplicativo permitindo que ele incremente o dado que eu tenho isso dá uma outra dimensão porque conta com engajamento civil então a questão é essa você já pensou em se tornar um hacker cívico a gente quer que você pense sobre isso e mais que não tenha aquela imagem do hacker escondido que saia do anonimato então para isso o Banco Central na verdade tem conversado com várias instituições e a Fundação Lema e a Fenasbach toparam com a gente lançar um concurso de aplicativos não é hackathon não é imersão não é um concurso em etapas vai ter um comitê julgador bem legal de gente inovadora que está trabalhando nessa área permite categoria estudante qualquer nível estudante nível superior nível médio enfim qualquer estudante combinados com outros profissionais tem que ter pelo menos a equipe de 2 a 5 mas tem que ter pelo menos 3 a 5 não 2 a 5 pelo menos 2 estudantes e também para startups tá então a galera empreendedora aí fica ligado o concurso um ponto importante é que as inscrições estão se encerrando no dia 6 fiquem de olho não percam se organizem para isso eventualmente a gente até fica observando para ver se estende porque tem Copa do Mundo enfim e isso atrapalha um pouco o nosso cronograma mas fiquem de olho até o dia 6 semana que vem e é muito simples essa primeira etapa você não tem que fazer proposta nenhuma você tem que dizer qual é o seu time tá então participem que essa é uma participação importante eu digo que esse é o tipo de concurso o objetivo é fortalecer a cidadania financeira no país proteção dos serviços financeiros aquela questão das queixas da prática de de práticas erradas vamos dizer assim né ou condenáveis de serviço financeiro educação financeira inclusão financeira na área de educação eu estava conversando com um colega ali que desenvolve soluções de realidade virtual ele disse imagina uma solução de realidade virtual para gamificar para uma criança começar a aprender o que é poupança o que é investimento em né de mais diferentes tipos de instrumentos financeiros então aí é um universo a ser explorado tá então esse é o tipo de concurso em que todo mundo sai ganhando porque tem um vencedor mas com certeza a sociedade ganha com o resultado que vocês entregarem tá e para fechar a nossa palestra a gente vai ter aí um tempo de perguntas e respostas mas mesmo depois quando a gente descer a gente está aqui com especialistas do Banco Central tanto especialistas da área de TI o Saulo pai da plataforma linda a gente tem aqui o colega Cursino que é pai daquela plataforma de séries históricas como especialistas das informações divulgadas o que é que a gente tem de informação nesse segmento aqui ou nesse assunto né o que é que a gente pode como é que a gente interage com isso a gente tem a ouvidoria também porque é importante vocês saberem mesmo que o dado não esteja no nosso portal hoje a gente tem um processo interno trabalhando para colocar cada vez mais dados então se tem um dado público que vocês têm interesse falem conosco a gente tem um canal lá fale conosco faça sua solicitação de informação que a gente vai tentar viabilizar tá então quem tiver interesse essa é uma oportunidade que a gente fala Grounded Key Unay Meeting a gente vai sentar aqui e vai conversar com vocês e ver o que é que a gente pode ajudar porque não adianta de nada a gente trabalhar muito inovar bastante em plataformas super interessantes eu sou completamente apaixonada pela plataforma Olinda forma como ela aborda e ninguém usar o que a gente está fazendo né por enquanto a gente está feliz para vocês terem uma ideia hoje na plataforma Olinda a gente tem milhões de acesso por mês tá então a gente acompanha as nossas estatísticas e realmente a gente tem resultado positivo mas a gente quer começar a criar soluções não é alguém que consome o dado a gente quer começar a promover o desenvolvimento de soluções e que vocês tenham também oportunidade de fazer um negócio com isso né então pessoal muito obrigada e a gente agora abre para as perguntas de vocês então beleza pessoal obrigada a gente vai descer e fica com vocês aí até a próxima a gente vai ter